Tem época de festas juninas, as escolas não ficam de fora dessa tradição. Em Governador Valadares, as instituições já estão nos preparativos. Dois pra lá, dois pra cá e a cintura mexe. Todo esse empenho dos estudantes é para aprimorar a coreografia da dança que vai rolar no arraiá deste colégio, localizado na região central de Governador Valadares. Os estudantes substituíram o tradicional bailado da quadrilha junina por um mix de música, que mistura o chote do forró com um pouquinho de funk. Esse processo de escolha foi feito de forma democrática, através de votação nas salas e foi bem difícil de ser escolhido, porque tiveram várias opiniões, várias ideias e acabou que para todos os alunos serem representados teve que ser muita conversa, muita coisa, muita mistura de ritmos. Eu acho que vai ser uma coisa muito legal na hora, porque representa, além de representar o forró tradicional, representa os gostos musicais atuais dos alunos. Sabe aquela dança bonita que você vê no dia da quadrilha? Dá um trabalho para fazer. Essa aqui é a parte que os alunos ensaiam. Eles param, recomeçam, fazem de novo, até alcançarem a melhor versão que será feita no dia da apresentação. Nesse ano, de uma maneira diferente, nós trabalhamos com o protagonismo do aluno. O nosso arraiá paz e bem, ele tem o objetivo de extrair o bullying, fazer com que a interação social, a socialização, a integração entre eles aconteça. E essa integração vem a partir do protagonismo do aluno. Então eles fizeram a escolha da música, fizeram o remix e participaram ativamente da construção da coreografia. Por um lado, adaptações feitas na dança. Do outro, os elementos tradicionais das festas juninas estão mantidos. A celebração da quadrilha vai dos alimentos característicos, como a canjica, caldo de mandioca, milho cozido e até a vestimenta, que valoriza o estilo do homem do campo, como o chapéu de palha e a camisa xadrez. Nosso arraiá tradicionalmente manteve as comidas típicas, a decoração, os jogos e brincadeiras juninos. Mas o nosso paz e bem, hoje, é em prol dos nossos alunos. Falando em peças de roupas tradicionalmente usadas nesta época do ano, esta foi uma contribuição do nosso país para as festas juninas. A moda pegou. E se tem quadrilha, tem caracterização no que vestir. Aqui em Governador Valadares, nesta loja que vende apetrechos juninos, o aumento na saída dos produtos foi considerável neste mês. Muito bom, né? É um período de festas, as escolas, as festas particulares. Aí o tema sempre é a quadrilha, né? É a festa junina. E está muito bom o comércio. Vai ser roupinha de festa junina, igual é normal mesmo.